E já foi observado pela arbitragem, está valendo, começa Ponte Preta e Goiás, bom, primeiro tempo pra você. No banco de reservas, é um time consistente, com meio campo com qualidade. Vem descendo aí a equipe do Goiás, com perigo ali com o Felipe Menezes, levantamento na grande área, a bola tá indo embora ali no fundo, sem tocar em ninguém, do Renato Cajá, ele faz o cruzamento, na medida do toque de cabeça, Renan! Que defesa do goleiro da ponte! Felipe Menezes, Patrick, jogo vai ficando aberto, puxou pra perna esquerda, fez a batida, Marcelo Lomba põe pra escanteio, ou Fred ou Rafael. Aí está valendo, vamos ver, sai dos pés do Fred, a batida, toca ali atrás, não é? Atrás do ferro, e estica a rede, assustou, mas foi embora pela linha de fundo, reveja! É tiro de meta pra ponte, ponte lá, fechadinha, fechadinha. Diogo, levantamento foi feito, toque de cabeça do saqueirão Fred. Diego Oliveira, recebeu, invadiu a grande área, Diego Oliveira, pode finalizar! Dá um canhão pra fora pela linha de fundo. É, o começo do lamento é do Diego Oliveira, mas isso passa depois pelo Guti Ferreira, pelo torcedor. Teve uma grande chance a ponte reveja, ó. Ele invade, caminha, vai levando de vencido três jogadores do time do Goiás, e na hora da finalização, ali enche o pé, mas pegou embaixo da bola. Ali subiu o Bob, subiu o Felipe Azevedo, sim, tio Felipe Azevedo, hein? Caiu lá no meio o Bruno Henrique, de novo, né, o Bruno Henrique. E o Felipe Henrique está sangrando muito. Cajá, perna esquerda, fuzilou! Com mais perigo, desta vez o Renan. Ele observou, mas o torcedor fez o tracional. Uh, nesse chute aí, ó, do Renato Cajá, que saiu firme, mas ela viajou. Veja por mais um ângulo, a batida do Renato Cajá. 0x0 em Campinas. Aí o Felipe, Marcelo Lomba com tranquilidade. Recuperação da ponte, Cajá, bola pro Biro, na velocidade, vem descendo, caminha, vem na marcação. Partiu o Biro, caminhou, invadiu a grande área, se enroscou, se livrou, pintou o gol, tocou fraco. Sobrou pro Azevedo, tenta se livrar da marcação. Chegou Cajá, na sequência perdeu. Josimari, a falta no ataque da ponte preta. Jogando depois na sequência, e ó que ele foi valente pra tomar essa bola outra vez do Patrick. Aí sobrando pro Cezinha, aqui pela direita, jogou no meio! Tá impedido! Na conclusão do Rony, o impedimento já tava marcado pelo Luiz Felipe Gonçalves Correia. Ó, reclamação à distância ali do Cezinha, vamos ver. O Cezinha na hora que faz esse cruzamento, Luiz Ademar na conclusão do Rony. Estava à frente, né? Estava à frente. A jogada foi bonita, hein? Vamos ver essa cobrança de falta. Levantamento fechadinho, passou do Fred, Wesley finalizou longe. A bola quase saiu, hein, Wesley? Grande área, corta de cabeça por ali o Juninho. E o árbitro tá marcando o fim de jogo neste momento. Aponta o centro do gramado, o Pablo dos Santos Alves. O árbitro para a Ibano, zero para a ponte preta, zero também para o Goiás. Já teve aquele lance inusitado, né? A bola foi no cruzamento ali do Rony. Ele acertou, ó. O mais difícil. Olha onde essa bola entrou, ó, ó, ó. Na ambulância, meu amigo. Imagina o maior susto, né? Que tomou ali o assistente. Olha só, a gente percebe ali que um vulto, né? Se movimenta dentro da ambulância. Olha só, a gente percebe ali que um vulto, né?